Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Luz, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, já liberaram a Batalha Titan dessa temporada bem mais cedo do que eu previsto, pelo menos eu achava que demoraria um pouco mais ali, até próximo do final dessa temporada e tudo, mas tá aí cara, o nosso querido Havik já está disponível pra gente poder enfrentar aqui, e obviamente, como a gente sempre faz nos nossos vídeos, eu vou mostrar pra vocês a luta e dar algumas dicas aqui legais de como vocês podem fazer, poder facilitar um pouco mais essa luta contra o personagem que já é bem fácil na minha humilde opinião. Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, se você tá ligado no esquema, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessam o nosso site camiola.net e confiram o vídeo que publicamos ontem aí, destrinchando tudo do M-Bison no Street Fighter 6 que chega na semana que vem. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente, beleza meus amigos? Então vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente começar a trocar uma ideia com relação a essa Batalha Titan, vou até deixar minha câmera na parte de baixo pra poder ficar melhor de visualizar. Ó, estamos aqui já na mesa, tá? Deixa eu até mostrar pra vocês aqui ó, a pirâmide já está disponível no Invasões, então não percam tempo, faltam 3 dias restantes aí, se você tá buscando a sua platina e tal, esse é o momento, beleza meus amigos? E aí ó, acessando aqui, nós temos o Titan da temporada anterior que está de volta, então já é uma oportunidade aí pra quem não tiver pegado todas as paletas de cores do Rain Titan, enfrentá-lo aqui, a gente tem vídeo no canal mostrando inclusive, resgatando todos esses trajes, mostrando todos eles pra vocês, então acessem aqui e enfrentem o Titan Rain, e do lado direito nós temos quem? O Titan Havik, que é o Titan dessa temporada que eu já enfrentei e tudo mais. Agora, com relação a dicas que eu dou pra vocês, tá pessoal? Utilizem, obviamente, o personagem que vocês mais uparam no modo Invasões pra enfrentar o Havik, que aí torna a luta mais fácil por ele já estar mais forte, tá resistindo a mais dano, né? Causado pelo oponente, causar mais dano também. E aí cara, tem um ponto aqui, no último round contra o Havik, que eu acho interessante vocês utilizarem, esse Talisman aqui ó, que é o controle de pragas, por quê? Porque ele restaura um pouco da nossa vida quando a gente o ativa, e na última etapa, dependendo da quantidade de dano que vocês estiverem tomando do Havik aí, né? Pode ser interessante. Mas digo mais uma vez, cara, não é complicada essa luta contra ele não. Vocês podem até utilizar o Talisman Kevavavent, se vocês quiserem, pra poder agilizar os três primeiros rounds ali, porque é o último que ele fica grandão e tudo. Mas o controle de pragas te dá uma segurança maior, pra você poder recuperar a vida se você estiver tomando muito dano do personagem. Vocês vão entender porquê quando a gente chegar lá, tá? E esses dois Talismans aqui, pessoal, eu já mostrei em vídeo aqui no canal, como vocês conseguem eles lá na batalha contra o chefe Reptile dessa temporada, beleza? Então, vamos lá. Eu vou acessar a luta contra o Havik aqui, pra vocês verem como é que ela funciona e tudo mais. E até já dar algumas dicas com relação a algumas coisas que acontecem durante ela. Os dois primeiros rounds são bem tranquilos. Justa e pura a sua fúria. Beleza, Havik, tamo ligado. Vamos lá. Ó, os dois primeiros rounds contra o personagem são bem tranquilos, vocês vão ver. Eita, errei. Só não erra em combos. Beleza. Ó, passou ali pro outro lado. Eu tô combando mais aqui, pessoal, mas vocês podem, se quiserem, só ficar dando gancho também na armadura dele ali, se defendendo um pouco mais. Caramba, ele me congelou. Passa pro outro lado. Ai, não deu o tempo. Bem na hora. A parte boa é que ele não fica ativando o escudo o tempo inteiro de forma que a gente não consiga acertar um tipo de ataque, sabe? Porque tiveram titãs que eram bem mais chatos nesse quesito. Beleza, ó. Primeiro round já foi. Vocês viram que eu tô usando a Asher, que tá sendo bem tranquilo, né? Até porque os elementos da Asher ali, ó, tem vantagem contra os elementos do Havik. Então, eu consigo causar mais dano dele e tomo menos dano também, por conta do elemento da Asher. Ah, Sub-Zero. Você entrou bem na hora, hein, Safara? Pera, defende. Tá de boa. Vamos que vamos. Ó. Ele causa pouco dano em mim, cara. O bom é isso. Mano, olha esse golpe, véi. Olha lá. Mesmo da defesa, ele me laça com as tripas dele, véi. Beleza. Achei que ele ia ceder ali no escudo dele, mas não cedeu, não. Safado. Não. Nossa, na primeira luta, ele tava cedendo menos, viu? Essa questão do escudo. Só defender aqui de buenas. Ó, meu gancho não pegou. Ele queria me lançar de novo, Safado. Ah, devia ter combado. Droga. Não acreditei. Beleza. Agora a gente vai pro terceiro round, meus amigos. Que é o round. Que ele tem alguns efeitos ali a mais, se eu puder atrapalhar na luta e tudo. E o último round é o que ele fica grandão. Ó, vocês reparem que ele tacou uma certa quantidade de projéteis e depois ele taca essa paradinha. Tem que ficar de olho pra gente poder pular ou então abaixar na hora que ele taca esse treca lá, ó. Ele vai embaixo, ó. Eu ainda não peguei certinho o time porque eu lutei contra ele uma vez só. Mas dá pra gente poder prestar atenção nisso. Beleza. Go. Au. Ai. Tentei passar pro outro lado pra ficar batendo, ó. Se vocês tiverem a oportunidade nesse ataque de sangue dele, pessoal, de passar pras costas dele, façam isso porque aí já ajuda pra caramba, entendeu? Pra gente poder causar dano enquanto ele tá fazendo outras coisas ali. Ó, ele tacou embaixo ali. Eu não prestei atenção. Ele atacou embaixo de novo, ó. Mas eu tô tranquilo com relação a isso porque ele causa pouco dano na Astra devido ao elemento, né? Beleza. Ué, o que que é isso ali, mano? O bom é que eu tô com o meu amuleto de controle de pragas aqui também tranquilinho, se precisar. Beleza. Posso dar uns ganchos aqui também que causam um pouquinho mais de dano. Vamos lá. Tá acabando. Au. Beleza. Agora é a parte que ele fica grandão. E eu achei ela bem tranquila, tá? Eu vou explicar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês, né, por quê. Ó, ele vai ficar grandão. E aí, basicamente, o que que eu fiz? Eu vim pra debaixo das pernas dele, cara. Porque ele fica dando pisão. Quer ver, ó? Ó. Ele fica dando pisão. E não pega, cara. Ó, se a gente ficar embaixo dele aqui, um pouquinho mais pra trás do calcanhar dele, ó. Os pisões não pegam. A gente pode chegar. Ficar dando o gancho aqui de boa. E minando o HP dele. A parte mais complicada vem depois desse round dele grandão. Ué, esses projetos aqui na primeira luta estavam passando direto comigo. É de boa. É tranquilo. Ué. Ele usou o sub-zero, rapaz. Ó, obviamente, pessoal. Lembrando, se vocês vencerem aqui o Havik Titã de alguma outra forma e tudo que possa até facilitar mais a luta, deixa aqui embaixo nos comentários, hein. Pra todo mundo ficar ciente. A gente vai se ajudando. Ó, tá acabando. É só ter paciência. Ficar aqui debaixo dele. De buenas. Beleza. Tá, colher negócio que não pega. Tem certos ataques que ele utiliza também. Stringes que não pegam porque ele tá gigante. Tá super de boa, cara. Beleza, tá acabando. Pum. Agora que é o ponto aqui dessa luta que eu acho mais chato. Vocês vão entender agorinha por quê. Ele se despedaça todo e começa uma parada muito... Donkey Kong aqui, velho. Ó lá, ó. Começa a atacar com os pedaços dele na gente aqui. Ó, o pezão dele ali em cima vindo também. Passou os punhos dele ali na parte frontal. Vem a cabeça dele querendo comer nóis. É foda, rapaz. Ó. A gente vai saindo fora aqui, desviando. Ai, o punho pegou. Ai, o punho pegou. A pisada vindo. Ó, acho que vai vir a cabeça dele, ó. Veio. Só pular aqui de buenas. Por isso que é bom o amuleto controle de pragas, entendeu, pessoal? Porque dependendo da quantidade de dano que vocês estiverem tomando nessa parte aqui, vocês utilizam o controle de pragas pra poder ficar aceita. Ai, me comeu. No sentido gastronômico. Uh. Ai. Ai, começa a acelerar a parada, ó. Mas é só sair desviando, ó. Eita, me pegou de novo. Porque ali, ó, o HP dele vai indo embora, ó. À medida que ele vai explodindo as partes do corpo. Aí, ó. Explodiu, acabou a luta. Eu nem precisei utilizar o controle de pragas nesse caso, porque minha Ash lá tá muito forte e ela tem vantagem contra o dano elemental do Havik, né? Então, basicamente, é isso, pessoal. Como eu já enfrentei ele uma vez, eu já ganhei duas skins e uma gear. Agora, eu ganhei mais uma paleta de cor desse traje titã do Havik aqui, né? Então, segue aquele mesmo esquema. A gente tem que enfrentar ele várias vezes com o personagem, até liberar todos os trajes. Quando a gente enfrentar ele mais uma vez e não vier traje algum, a gente pega um personagem, o personagem Havik no caso, né? E a gente faz a mirror match ali contra ele, pra gente poder liberar o último traje. Além desse vídeo aqui, eu vou trazer um videozinho pra vocês também, mostrando toda a paleta de cores do personagem quando a gente liberar tudo e tal. Então, fiquem ligados aqui no canal. É isso, meus amigos. Uma dica adicional que eu dou, tá? Nesse finalzinho que eu acabei lembrando, depois de ter vencido o Havik. Se vocês tiverem esses itens aqui, que a gente consegue jogando invasões de buenas, campo de translucidez, que a gente fica imune a projéteis e tudo. Ou até mesmo essa super armadura aqui, ó. Pode ser que valha a pena utilizar também, pra poder facilitar ainda mais essa luta. Principalmente essa imunidade a projéteis aqui, porque aquele último round ali, basicamente são projéteis, né? Que vem na gente os punhos do Havik, os pés e tudo, mas principalmente os punhos. Acho que talvez até a cabeça. Pode ser que isso funcione. Eu não testei, mas fica aí uma sugestão também, caso vocês queiram testar e tenham esse item dando sopa aqui e não precisem utilizar ele pra alguma outra coisa, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo essa batalha titã do Havik. Que já está disponibilizado aí pra nós, mais cedo do que eu esperava. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já venceram ele e se vocês têm sugestões pra poder facilitar ainda mais essa luta. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí, pessoal. Até mais. E fuemos, meus amigos!